Vamos pernoitar Em povoados perdidos Onde a quietude será nosso abrigo Colher araças No clarão da restinga Deixar-se embalar em singelas cantigas Cruzar por mostardas Palmares e estreito Lançar as tarrafas Buscando alimento Aventuras sonhadas Para te encantar Farol do albardã Vento, silêncio e paz Quando chega amanhã Com seus cílios de sol Dois amantes bonitos Em namoro infinito Povoados perdidos Com seus cílios Com seus cílios Com seus cílios Com seus cílios Aventuras